Música Muito bom dia a todos que nos acompanham para mais uma aula de matemática aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar. Vou conduzir mais uma aula aqui para o oitavo ano do ensino fundamental. Hoje comigo, professor Tony. Bom dia, Tony. É isso aí. Bom dia, Osmar. Bom dia a você que está nos acompanhando pelo Centro de Mídias de São Paulo. Agora, Osmar, com 40.560 pessoas assistindo a nossa aula. E não vai ter uma aula, vai ter um show hoje que você falou, né? Então, eu estou esperando aí. E já quero mandar um abraço para a professora Francisca, que está falando. Estou aqui. Eu também estou aqui, Francisca. Um abraço para você. E como sempre, a Escola Estadual Professor Manuel Tabacou e Dal, sempre junto conosco. É verdade. Um grande abraço a todos vocês. É verdade. Obrigado, Francisca. Francisca é o nome da minha mãe. Enfim, minha mãe se foi faz pouco tempo. Então, são coisas assim que é bem difícil. Vamos começar a aula, Tony? Bora. Bora lá. A habilidade já vai aparecer aqui para a gente. A gente vai fazer a leitura, como já é praxe. Resolver e elaborar situações, problemas que envolvem uma variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Os objetos de conhecimento são problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E a gente vai perceber isso hoje, Tony. Nós vamos trabalhar a segunda aula dessa questão da descoberta aí, dessas relações algébricas, né? Que estão presentes aí nessas proporções. E a partir da segunda-feira a gente vai tratar de outra habilidade. Hoje encerramos a sequência de atividades 1, já com a sexta aula. E a partir de segunda-feira que vem vamos desenvolver, vamos trabalhar outros conceitos. Como a gente até sugeriu na chamada para as aulas da próxima semana. Exatamente. Se vão ao ar aí na sexta-feira. Tudo bem? Tá. Beleza, então. Vai começar a aula. Vamos propor para vocês a primeira atividade. Nosso diretor vai colocar aí na tela para vocês um texto longo, né? A gente normalmente tenta evitar esses textos longos, mas não tive como reduzir ele para essa aula. Então a gente vai fazer a leitura bem lentamente para vocês compreenderem. Vamos lá? Você já deve ter reparado que as estradas têm placas onde estão escritos números que aumentam ou diminuem quando nos deslocamos nelas. Elas são denominadas marcos quilométricos e indicam a distância em relação ao marco inicial, denominado marco zero. Nas estradas estaduais paulistas, o marco zero está localizado na Praça da Sé, aqui na cidade de São Paulo. Assim, por exemplo, se você estiver no quilômetro 41 da via Anchieta, isso significa que você está a 41 quilômetros da Praça da Sé, em linha reta, viu, Tony? Sim, em linha reta. Menor distância entre dois pontos. É verdade. Ok? Vamos fazer as considerações aí em relação ao problema. Um ciclista, a partir da Praça da Sé, ele aciona um cronômetro e conduz sua bicicleta para a rodovia dos imigrantes com destino ao Guarujá. Boa pedida, hein? Opa! Guarujá. Durante a viagem, ele anota o tempo T e sua posição S. Importante guardar essas informações, tá? O tempo aí chamamos de T. Deixa eu pegar a caneta, né? O tempo, opa, aconteceu. Travou aqui? Tá, beleza. Vamos lá. Então, aqui, opa, voltei de novo. Caneta? Aqui. Foi? Tudo ao vivo, gente. Ok? Beleza. Vamos tentar inserir a caneta. Acho que foi agora. Tá na caneta. Então, aqui, ó. A gente tem o tempo T, tá ok? E S, que é a posição que ele ocupa. Vai aparecer na sequência da aula aí, uma tabela demonstrando isso. Fornecida pelos marcos ciclométricos em que o mesmo se encontra, ou seja, o ciclista. Então, ele se desloca lá na rodovia dos imigrantes, tá? Depois de um certo tempo T, ele está em um determinado ponto demarcado em quilômetros, tá ok? Chamados marcos quilométricos. As anotações obtidas constam no quadro a seguir, que é o que a gente vai mostrar pra você. Olha lá o quadro, olha lá. Atividade 1. Proporção. Dá pra perceber? Olha lá. Então, o que a gente tem aqui, ó? O T, que é o tempo. Esse H aqui, ó, em horas. E S, o espaço percorrido em física, né? A gente chamaria de espaço percorrido, mas a gente pode chamar de deslocamento em quilômetros. Então, o que a gente percebe aí, Tony? No tempo zero, né? Zero hora, ele percorreu zero quilômetros, tá? É só a referência do ponto aí inicial. E aí vem o que interessa pra gente. Depois de meia hora, ele tá, houve um deslocamento aí de quatro quilômetros. Depois de uma hora, perceba que aqui ele vai trabalhando de quantos? De meia em meia hora, tá? Ele se deslocou oito quilômetros. Depois de uma hora e meia, foram percorridos doze quilômetros e assim por diante. Ou seja, depois de três horas e meia, lá no finalzinho, ele percorreu uma distância, né? Se deslocou vinte e oito quilômetros. Beleza? Então, a relação, ela tá estabelecida aí nessa tabela. Perceba que ela tem, obedece a proporcionalidade em relação ao tempo e obedece a proporcionalidade aí em relação a quê? Em relação ao deslocamento também. Vou limpar aqui a luz. O que a gente quer nessa atividade pra vocês? Que você estabeleça a relação entre S, ou seja, o espaço percorrido, e T, ou seja, o tempo. Pode ser, Tony? Pode. Primeira atividadezinha pra eles analisarem com calma, com paciência. A gente vai dar aí dois minutinhos e já retornamos, tá bom? Show de bola. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Então o ponto inicial, e aí lógico, você vai adquirindo isso com o tempo, vai percebendo, vai entendendo a dinâmica das atividades que vão nesse sentido, tudo bem? Então o que a gente fez? Partimos do momento T igual a 1, por ser mais simples, e aí a gente consegue estabelecer essa relação igual o professor Antero falou. E aí a gente consegue, primeira delas, estabelecer que o espaço ou o deslocamento percorrido, ele se dá em função do tempo, através desse valor fixo aqui que a gente vai falar, que é o 8, não é isso? Então toda vez que eu fizer 8 vezes o tempo, eu vou ter o que? Eu vou ter o espaço percorrido, eu vou ter o deslocamento. Ou ainda, a gente pode estabelecer a relação em função do tempo, não é isso? Ou seja, o tempo na realidade o que é? É o espaço percorrido, todo o espaço que ele percorreu em quilômetros, ok? Dividido por 8, que na realidade o que é? É o valor constante, como a gente vai mostrar para vocês aqui a pouquinho. Então o que acontece? Essas duas relações aqui, tanto uma quanto a outra, elas são extremamente importantes e elas têm um objetivo. Ah, posso só fazer uma? Pode, não tem problema nenhum. Estabeleci a relação algébrica? Estabeleci. Mas estabelecer, ter essa percepção das duas ajuda na condução do exercício, na resolução de outras perguntas, como a gente vai ver, tá bem? Aí o que a gente vai perceber? Olha lá, deixa eu limpar aqui antes de subir as flechinhas, tá? Então a gente conseguiu estabelecer essas duas expressões, tá? E aí o que a gente vai perceber? Subir lá a flechinha, tá? Em meia hora, 4 quilômetros, tá? Em uma hora, 8 quilômetros, em uma hora e meia, 12 quilômetros, e assim por diante, até chegar em 3 horas e meia, um deslocamento de 28 quilômetros. E aí o que você percebe aqui, ó? Que a gente pode estabelecer a proporção, Tony, tá? Ou seja, tá? Um deslocamento de 4 quilômetros, tá? Em meia hora, assim como 8 quilômetros em uma hora, 12 quilômetros em uma hora e meia, 16 quilômetros em duas horas, e assim por diante. E aí lá no final, o que você percebe? Olha lá o número 8, né? A constante aí na questão da proporcionalidade. E perceba que é ele que vai aparecer, deixa eu limpar a luz aqui pra vocês, perceba que é ele que vai aparecer lá, aonde? Na relação algébrica que a gente conseguiu estabelecer. Tudo bem? Perfeito, perfeito. Então é essa a ideia, é essa a proposta. Ficou claro ou tá um pouquinho confuso? Uma coisa que eu notei bacana aí também é que a gente pode dizer que a velocidade do ciclista é 8 quilômetros por hora. Importantíssimo, né? Legal isso, né? Importantíssimo. Olha, professor, repete aí, Tony, pessoal. 8 quilômetros por hora, né? Porque ele faz cada uma hora 8 quilômetros, isso é a velocidade. Exato, guarda essa informação que o professor Tony acabou de falar pra vocês aí que ela é importante no decorrer das atividades. Podemos continuar, Tony? Vamos lá. Olha lá então, tá? Já vai aparecer a atividade 1, só que a letra B, tá? A tabela é a mesma, né? A estrutura da atividade é a mesma, o deslocamento, tá? A pergunta é outra. Vamos lá. Se o ciclista mantivesse o tempo todo o mesmo ritmo, quanto tempo depois de sua partida ele passaria pelo marco 32 quilômetros? Ah, não sei. Opa, tá fácil perceber isso aí. E depois, pelo marco 48 quilômetros. Ele não parou lá nos 28 quilômetros não, Tony. Ele continuou supostamente no mesmo ritmo, né? E aí a atividade, a descrição do problema, ela identifica isso. Sempre no mesmo ritmo, se é que isso é possível, né? Mas é uma situação, é uma situação problema. Tudo bem? Mais dois minutinhos e a gente já retorna, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. no Rio Preto, eles disseram aí que são 4 horas para 32 quilômetros, né? E são 6 horas para 48 quilômetros. Eles fizeram isso dividindo por 8, né? Legal. Muito bom. Os alunos da Escola Laudelina, 32 quilômetros após 4 horas e 48 quilômetros após 6 horas. Você ia dizer alguma coisa, Osmar? É legal. Terminou aí? Terminou. O legal da proporção é perceber isso, né? Porque, assim, se as grandezas são diretamente proporcionais, e são, né? Se em 2 horas ele percorreu 16 quilômetros, então a resposta já está implícita aqui, né? Sim, isso é bacana. Exatamente, né? Mas aí a gente precisa da estrutura algébrica, né? A gente precisa do conceito mesmo, né? Ah, professor, posso resolver a menta? Pode e deve, mas em algumas situações você precisa do mecanismo algébrico, que você precisa da fundamentação, você precisa da construção do processo todo, né? Que não desfaz, né? Não desmerece o cálculo mental de jeito nenhum. Tudo bem? Vou limpar aqui, ó, pra gente subir a resposta, Tony. Então, o que acontece? É isso aí mesmo, o pessoal percebeu bem. No marco 32 quilômetros, tá? O que que acontece? T vai ser igual a S sobre... E aí, veja, qual foi... Lembra que a gente tinha duas expressões algébricas? A escolha recaiu aonde? Do T igual a S sobre 8. Sim. Por quê? Porque aí o que acontece? Eu já saio, né, direto, só se fazer uma divisão, uma divisão simples, ok? Então, aí a gente tem a relação, né? Olha, lembra que a gente tinha duas expressões... Vou até voltar, ó. Olha lá, ó, a gente tinha duas, ó. S igual a 8T, perfeita, tá? E o ajuste dela, né, T igual a S sobre 8. Na prática, refletem a mesma coisa, tá? Olha lá, vamos voltar. Então, ó, chegamos nela, tá vendo? Ó, S sobre 8, 32 sobre 8, portanto, temos aí 4 horas. Perfeito, sem problema nenhum. E lá no 48, a ideia, o raciocínio é rigorosamente o mesmo, né? Optamos aí, tá, pela segunda expressão algébrica aqui, né? A gente já sai direto no tempo e aí é só substituir o espaço percorrido, no caso aí, 48 km dividido... 48 dividido por 8, ou seja, ele terminará ou completará esse percurso de 48 km, mantido o mesmo ritmo, em 6 horas, tá? Então, é uma atividade interessante. Se ficou com dúvida, assista a aula novamente. Gente, é importante, vai lá no repositório, vai lá no YouTube e é legal. Tudo bem? É isso aí. Vamos para a próxima atividade, Tony? Bora, e o professor Claudinei aqui dizendo que está gostando muito da aula, a gente também, viu? Legal, né? Tem tudo, parece, parece, ó, eu estou me assistindo na aula de física. É isso aí. Mas é legal, tá? Vamos lá. Letra C. Com o mesmo ritmo, 4 horas e 30 minutos após a sua partida, em que marco quilométrico o ciclista estará passando? E 6 horas depois? 2 minutinhos, já retornamos. E 6 horas depois? E aí voltamos mais uma vez aí, né? Já com a resposta da Escola Estadual Guinness Afonso Morales de Neves, Paulista, São Paulo, que responderam 36 quilômetros e 48 quilômetros também. Tivemos também a resposta da professora Solange, né? Que 4,5 é igual a 32 e 6 é igual a 48. Será que está correto isso aí, né? Olha aí, né? Que legal. E tivemos aí também a resposta do professor Rafael, 4 horas e meia igual a 36 quilômetros e 6 horas igual a 48. Perfeito. E aí qual é o foco, né? Acho que o pessoal não teve muito problema com o cálculo, não. Mas eu insisto, no caso aqui, na ideia de escolher a expressão, né? Que facilita a sua vida. Sim. Por isso lá no começo a gente, né? Identificou duas relações algébricas. Não foi por acaso, né? Depende da pergunta que se tem, é mais fácil utilizar uma do que a outra, né? Facilita os caminhos. No caso aqui, ó, é mais interessante pra gente utilizar a qual? A que deixa o espaço percorrido isolado, ou seja, S igual a 8 vezes T, 4 horas e 30 minutos. A que substituir por 4,5, fazendo o produto, fazendo a multiplicação, 36 quilômetros. Legal, tá? Após 6 horas, né? Simples também. Só substituir o T de tempo por 6, portanto 8 vezes 6, 48 quilômetros. Beleza, Tony? Perfeito. Vamos na sequência? Vamos na sequência. Olha lá, pra encerrar a atividade de hoje, pra encerrar a aula de hoje, qual seria a posição desse ciclista depois de 2 horas e 15 minutos, Tony? Pá! Mais dois minutinhos e a gente já retorna, tá bom? Tchau, tchau, tchau. E nós voltamos aí, né? Já com a resposta do Projilmar, né? Que diz que 2 horas é igual a 16 quilômetros, né? Já que cada hora é 8, né? E 15 minutos é igual 2 quilômetros, que é a metade de meia hora, né? Aí ele somou aqui os 2,16 com 2, deu igual a 18. Gostei muito. É verdade, né? A gente tava comentando aqui, né? Que essa aula merecia um pouquinho mais de tempo, um pouquinho de paciência, que infelizmente a gente acaba não ter. Mas a ideia é justamente essa, né? Vamos lá subir a resposta? O que a gente sabe, tá? E aí vem aquele spoiler, né? Que você deu. Antigamente a gente falava dica, né? Hoje em dia fala spoiler, né? Spoiler. O professor Tony já deu esse spoilerzinho aí, né? Que o quê? Que a média do ciclista é que ele faz 8 quilômetros por hora. Ou seja, ele faz 8 quilômetros a cada 60 minutos. Por que que é importante essa conversão? Porque a hora aqui, ó, ela tá o quê? A gente tem 15 minutos nessa história. Ou seja, após 2 horas e 15 minutos, nós vamos ter o quê aqui, ó, Tony? 1 hora, 60 minutos. Como bem sabemos, ele percorre 8 quilômetros, tá? Em 2 horas, tá? Percorrerá proporcionalmente a... São 120 minutos, portanto, 16 quilômetros. E aí vem os 15 minutos. Se os 15 minutos, na realidade, correspondem a quê? A 1 quarto de hora. Sim. Então você vai pegar esse 8 quilômetros e dividir por quanto? Por 4. O pessoal bem observou. Temos aí 2 quilômetros. Ora, 2 horas e 15 minutos. 2 horas ele percorreu quanto? 16 quilômetros. Nos 15 minutos ele percorreu mais 2 quilômetros. Portanto, temos aí 18 quilômetros após as 2 horas e meia. Tudo bem? Vou dar uma limpada aqui, pessoal, se quiser fazer aquele... Uma aula mais limpa, né? Sim. Entre aspas. Tá ok? E é isso, gente. Tá bom? Tony, eu agradeço a participação, o seu convívio aqui nessa aula de matemática com a gente. Sempre importante. Muito obrigado a participação de todos do oitavo ano, professores, estudantes e todos que nos acompanham de uma maneira geral. Muito obrigado a equipe de produção que faz que essa aula sempre aconteça. Tony, abraço e até a próxima. Um abraço para você, Osmar. Podia ficar até as 4 horas da tarde, mas não podemos, né? Um grande abraço a todos que participaram e bons estudos. Valeu. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto